Fala corredores, tudo bem? E aí? Gosta do que a gente produz aqui no canal? Quer participar da nossa família? É mole! Comprar nossas camisas! Tem verde, preta, masculina, feminina, todos os tamanhos A gente despacha pra todo o Brasil Entre em contato conosco via redes sociais, beleza? E assim você ajuda a gente! Bom vídeo! Fala corredores, tudo bem? Vamos falar sobre um tema interessante que pouca gente se dá conta de alguns detalhes Mas que eu vou passar pra vocês Que é como cuidar do seu relógio GPS Seja você corredor, ciclista ou triatleta Vocês vão ver que algumas dicas vão passar a ser óbvias Depois que eu chamar a atenção pra alguns pequenos detalhes Mas que no dia a dia a gente nem se dá conta Por exemplo, a primeira dica que eu vou te falar é Se você ainda não comprou um relógio Quando for comprar, dê preferência a um modelo que consiga trocar a pulseira Esse aqui é um relógio que eu já uso há mais de dois anos A facilidade de trocar a pulseira Por que eu tô falando isso? Por causa disso aqui ó Viram aí né? Independente do relógio que você for comprar Que você estiver usando Uma coisa é certa Um dia a pulseira vai quebrar Mas como prolongar isso então? Simples Eu por exemplo, moro numa cidade que tem praia Mas eu nem sempre treino com o relógio no mar Vou dar uma nadada Não faço triatlo, eu faço corrida Mas sempre que dá eu dou uma entramadinha no mar pra soltar a perna Principalmente depois do longão Se você é triatleta ou se você, como eu, vai ao mar de vez em quando Ao chegar em casa a primeira coisa que tem que fazer é Lavar o relógio ou a pulseira com água corrente Não água quente Eu geralmente entro no chuveiro Vou lá, antes de me ensavoar, vou lá, passo um pouquinho de água Pra tirar o sal, o suor também Pra poder depois ele ficar, e depois seco com a toalha Pra poder não ressecar tanto Porque esse material de borracha a gente corre o tempo inteiro no sol Tem o calor do nosso corpo, tem o nosso suor Então ele fica ali, encrostado na pulseira Vocês podem ver que por dentro, algumas são pretas Eu tenho uma outra pulseira preta, inclusive Que fica ali uma partezinha branca Você vê que fica É normal Então você dá uma limpada Pra poder evitar de quebrar Porque ela resseca Outra coisa Quando for tomar banho Tira logo do relógio Só passa água e tira Por quê? Ao passar o sabonete em cima da pulseira Também ajuda a ressecar e ajuda a quebrar a pulseira Então é um grande problema Se você nada em piscina Também o cloro ajuda a piorar muito a situação E ajuda a quebrar a pulseira Então, primeira dica é Usou o relógio? Acabou um treino? Fez um treino longo? Sempre que possível Passa um pouco de água corrente Seja na pia, seja no chuveiro Pra tirar aquela crosta E deixar a pulseira limpa Evitando que ela resseque Pra poder quebrar Porque tem relógio Igual esse modelo aqui Que é o outro que eu tenho aqui em casa Foi o meu primeiro relógio Que é um Garmin Antigão E pra trocar a pulseira dele Tinha que mandar pra Garmin E ficava aí uns dois meses sem relógio Então é um grande problema Por isso que eu falei Se você ainda não comprou Os modelos mais novos Tem essa facilidade Quando você for comprar um relógio Dê a preferência Pra poder comprar um que troque a pulseira Segunda dica O relógio antigo Principalmente que eu tinha O Garmin Sempre que possível Atualize o SWAT do relógio Por quê? Pra evitar que ele demore Pra poder buscar o seu GPS Você fica de repente Já aconteceu comigo várias vezes Ficar ali 20 minutos esperando pra treinar Porque o GPS não pegava E aí uma das coisas que eu descobri Que era um outro Garmin que eu tinha O 235 Sempre que ele dava um mês de treinos Eu descarregava ele pro computador Os treinos Como se fosse um pendrive Plugava no computador Abria a raiz dele no arquivo Copiava manualmente os treinos Com uma pasta que eu tinha em casa No meu computador Pra deixar ele guardado Sempre subia os treinos pro Strava Então ficava lá como um repositório Todos os meus treinos estão no Strava Inclusive se quiser acompanhar lá Silvio Boia no Strava E também nosso clube no Strava Programa aquela metragem Tá tudo lá E aí ele facilitou um pouco mais A busca pelo GPS Demorava menos Sempre que possível também Ah, vou fazer um treino Vou fazer uma prova Em uma cidade que eu vou correr daqui a dois dias Então cheguei na cidade O que eu fazia? Eu faço ainda, né? Cheguei na cidade Coloco o relógio pra poder buscar o GPS Pra dar aquela assustada E ele já dá aquela buscada onde você tá Pra poder na hora da prova Ele ficar mais fácil de encontrar o GPS E na hora de você dar a partida Não ficar aí de repente esperando Já aconteceu comigo também Na hora de largar pra prova O GPS ficar ali, ó Porque tem um monte de gente usando o relógio Todo mundo tá buscando um monte de satélite Então dependendo do seu modelo Ele vai demorar um pouquinho mais Também falando sobre a atualização do sistema do relógio Tem algumas correções de bugs Além dessa de buscar o GPS Ele pode travar Você pode ter inclusive Atualizações Como esse aqui que eu tenho Surgiu um monte de coisa nova Você conseguir fazer programação de treinos No site e descarregar pra ele Então várias marcas Seja ela qual for Garmin, Polar, Sunto, TomTom Todas elas estão sempre atualizando os seus relógios Então é importante você Plugar o carregador dele Abre o aplicativo no computador Deixa tudo ok Sempre que possível Beleza? Assim você dará menos problemas Porque isso aqui é uma ferramenta muito útil Mas tem que estar em dia Dica número 4 Como eu falei da pulseira Sempre que possível Compre uma pulseira reserva Porque a única coisa que a gente sabe Que isso vai acontecer É que a pulseira vai quebrar E assim você não vai ficar na mão Esse modelo aqui por exemplo Não tem mais pulseira no Brasil pra comprar Complicado né? Então ela vai ficar na mão Pra quando quebrar Você não ficar sem o relógio Por causa da pulseira Eu já vi um monte de gambiarra A galera fazia aí Eu inclusive fiz uma gambiarra uma vez De costurar Passar cola É uma coisa doida Você não ficar sem o relógio Sem aquela prova De repente Vai correr uma maratona sem relógio Não dá né? E uma última dica Essa talvez a mais importante de todas Sempre que for fazer algum treino Verifica na véspera Na noite anterior Como é que tá o nível de bateria Porque pra você poder não chegar na hora Do outro dia de manhã Pra acordar cedinho Vou treinar aí A bateria acabar Olha a bateria Esgota ela toda Pra poder carregar ele inteiramente Pra evitar algum tipo de problema De mau funcionamento do relógio Mas não ficar ali Sem bater na metade da bateria Bota pra carregar Que aí A gente sabe que Hoje em dia Os equipamentos não Viciam mais Como antigamente Mas evite fazer Esse tipo de operação Botar ele pra carregar Acabou de treinar Bota pra carregar Acabou de treinar Bota pra carregar Porque aí pode evitar Um mau funcionamento do relógio Até de repente Inutilizar o equipamento Ele é um equipamento frágil Dependendo da marca Não tem manutenção no Brasil Então vai gerar um transtorno Carrega sempre que der Ah vou fazer um treino muito longo Amanhã Tá com 10% de bateria De repente você Joga uma coisa que eu fazia muito Bota o GPS Pra poder buscar dentro de casa Que ele vai gastar a bateria Depois você bota pra carregar E aí você fica tranquilo Beleza? Essas são algumas dicas Que eu utilizo Tanto com o relógio antigo Quanto com o relógio Esse relógio não é tão novo assim São duas marcas diferentes Mas pode ajudar de repente Nos seus treinos No seu uso Pra não ter problema Gostou do vídeo? Deixe seu like Compartilha com os amigos Compartilha nos grupos do WhatsApp Pra galera poder Usar essas dicas E não ter problema Nos seus treinos Não ouvir aquela desculpinha De sempre Pô meu GPS não pegou Pô minha bateria tá acabando Aquele migué de sempre, né? Então assim não tem Nenhum tipo de problema Siga o nosso programa Nas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram Tudo é programa Uma quilometragem Tudo junto com o K Usa a nossa hashtag Programa Uma Quilometragem Pra colocar sua foto Nosso mural de foto semanal Dá aquela mural pra gente Se inscreve no nosso canal É importante pra nós Pra que a gente possa continuar Fazendo vídeos Dicas importantes como essa Cobertura de prova Tem muito conteúdo Inclusive Assiste nossos vídeos No nosso canal Tem uma série de dicas Importantes Faz aquela maratona Bacana E ao se inscrever No nosso canal Marca o sininho De notificação Nós temos aí Vários vídeos Ao longo da semana Vou ser notificado Assiste sempre A primeira mão E não perde conteúdo Tá certo? E até o próximo vídeo Valeu Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau